Música Galera veja ai como esta a nossa praia Já Bonita Cheia de barcos Veja Veja como esta cheia de barcos Ali é a Que vai para a Barra Grande Ponta das barreiras de cima Ali Isso ai são tudo barcos que já estão preparados Para sair no dia Primeiro de maio para o mar Esse é Um dia muito importante Para todos os pescadores artesanais Que pescam aqui na praia de Capuí No litoral Também na praia de Redonda Peroba, Pico Capuí, Barreiras de cima E aqui Na Vila Nova Barreiras de baixo Veja como esta ai de barco já Para sair para o mar no dia Primeiro de maio Veja É isso ai galera Eu vou tentar aqui fazer o banco Quando terminar eu mostro para vocês Falou? É o passegador regueiro Fui Ai galera do canal Aventura Paz e Filho Terminei o banco Coloquei Coloquei Amarrei Terminei Coloquei Amarrei Pintei Deu um trabalho Porque eu fiz dois Mas o primeiro que eu fiz Quebrou Na hora que eu fui botar A madeira Parece que estava a pôde Ai Quando eu encaixei ali Nas pernas do banco Ai quebrou Me deu trabalho Eu fiz esse outro Mas graças a Deus Parece que esse Ficou bom Ficou meio fino A madeira Porque eu não tinha outra Só tinha essa Mas Ficou bom Deu certo Porque Deu um tamanho certo Se ele ficar fraco Depois eu coloco uns grampos Aqui na frente Para Ele Mas é uma madeira De piquear Eu acho que Ele vai aguentar Suportar A força do vento Sabe Mas Espero que dê certo Porque Agora já está em cima da pesca Perto de começar Eu não tenho outra madeira Para colocar E Espero que essa dê certo Valeu galera Galera Cada vez está chegando Mais barco Na Na praia Aí galera Lá vai Duas pessoas Pescando Uma jangadinha E tem outra jangada Fudeada Um navio Tem outro bote Tem um bote Que já está com a balda Em cima Tem outro bote Aqui mais no seco Que ainda estão ajeitando a vela Tem outra jangada Lá em cima E lá em cima Com lá Veja a quantidade De barco Que tem ali Veja a quantidade De barco Que Cada vez Mais está chegando Ali Para sair No dia primeiro É muita Muita Navegação Mesmo Esperando Para Começar A pesca Galera O vídeo é meio ruim Porque é Gravado no celular E para falar a verdade Quem grava é meu filho Eu não sei gravar muito Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.